A Polícia Civil informou nesta quinta-feira que subiu para nove o número de cachorros mortos após ingerir petiscos com suspeito de contaminação. Até amanhã, três mortes tinham sido confirmadas. Segundo a delegada Danúbia Quadros, responsável pelo caso, até agora são seis mortes em Belo Horizonte, uma cidade de Pium, no centro-oeste de Minas Gerais, e duas em São Paulo. Ainda de acordo com a delegada, há outros seis casos suspeitos de cachorros contaminados na capital mineira e dois em Goiás. Os sultores procuraram a Polícia Civil para relatar que os animais passaram mal ou estão internados. A Polícia Civil informou também a suspeita de outro modelo de petisco envolvido na contaminação dos cães. Agora são três tipos. Os petiscos que já estavam identificados eram o Dental Carry e o Every Day, A outra embalagem formada pela polícia é a Petsnike, cuidado oral, introdução de fabricação da empresa Barsá. São lotes diferentes, são vários lotes. Os petiscos que as estruturas trouxeram para a gente, todos já foram encaminhados para a realização da perícia técnica científica da Polícia Civil. Então, a gente agora aguarda o laudo em relação aos petiscos, afirmou a delegada Danúbia Quadros, declarou que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o órgão responsável por realizar a retirada dos petiscos e comercialização e já foi acionado. Em nota, a pasta diz que o caso está em fase de investigação. A delegada pede para que os donos e cachorros que tenham identificado o mal-estar ou a internação dos animais, depois ingerir os petiscos caninos, entrem em contato com a Polícia Civil para a investigação. O cachorro do motorista Diego está internado em um estado grave em Belo Horizonte. A médica veterinária Julia Matias era tutora do Johnny, da raça Spitz, alemão. Ele teve que passar por vários tratamentos, inclusive por hemodialis, mas não resistiu. O cãozinho morreu por insuficiência. O que diz a Pets? Imediatamente, quando do fato noticiado envolvendo o produto Snipe Everyday, sabor fígado da marca Barsá, fabricante e distribuidor, acerca de casos de intoxicação, o grupo Pets retirou voluntariamente os produtos dos pontos de vendas da rede, notificando a empresa Barsá para ciência e providências. Veio como colocou-se prontamente à disposição para colaborar com a apuração dos fatos. A Pets informa ainda e retirou preventivamente das lojas em outro produto, o Snipe Cuidadoral Hálito Fresco, para análise procurada pelas autoridades. O grupo Pets reitera, está acompanhando e colaborando com as apurações e os órgãos competentes e aguardando os esclarecimentos do fabricante e, por sua vez, aguarda análises técnicas e órgãos reguladores para o tipo de produto.